Bom, se você está assistindo a esse vídeo, é porque você acabou de me ver a resolução dessa questão e ao resolvê-la, eu falei que essa questão tem um problema e que, na verdade, ela poderia até ter sido anulada. Renato Brito, qual é o problema? O problema é o seguinte, a questão está dizendo que essa é uma situação de equilíbrio. Mas você vai perceber que essa figura da letra E não é uma situação de equilíbrio. Para ter equilíbrio, você concorda que tem que ter equilíbrio das forças e equilíbrio dos momentos, né? A soma dos momentos horário igual a soma dos momentos anti-horários. E quando o momento total é zero, ele tem que ser zero em relação a qualquer ponto. Vamos mostrar agora que o momento total dessas forças em relação a esse ponto de contato aqui não é zero. Você está vendo que a força normal passa por esse ponto. Tá, então o momento da normal em relação a esse ponto de contato é zero. A força de atrito também passa por esse ponto. O momento do fat em relação a esse ponto também é zero. A força F, do jeito que ele desenhou, a força F também passa por esse ponto. De modo que o momento da força F em relação a esse ponto também vale zero. Então você está vendo que você tem quatro forças. O momento da normal vai ser zero. O momento do fat é zero. O momento da força F é zero. Mas o momento da força peso em relação a esse ponto não vai ser zero. Todo mundo está vendo que o peso em relação a esse ponto, ele produz um momento o quê? Um momento horário. De modo que esse diagrama de forças que foi considerada a resposta correta da questão 103, da prova azul, não é uma situação de equilíbrio. Então na verdade a questão poderia ter sido anulada, entendeu? Professor, então o que poderia ser feito para corrigir essa questão? Ora, essa força F precisa causar um momento que equilibre o momento da força peso. Se o momento da força peso é horário, essa força F precisaria causar um momento anti-horário. Então para corrigir essa questão, a linha de ação da força F, ela precisa passar à esquerda desse ponto de contato. De modo que agora o momento dessa força F, A vai ser anti-horário, o momento da força peso vai ser horário, e aí um momento pode equilibrar o outro. Então o ideal seria que a alternativa correta tivesse a força F com uma inclinaçãozinha dessa maneira. Tranquilo? Então, na verdade, na verdade, essa questão poderia ter sido anulada porque nem a alternativa correta mostra uma situação de equilíbrio. Valeu? Se você gostou desse comentário, dessa análise, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe, se inscreva no meu canal. Toda semana eu estou colocando vídeos novos aqui para a galera que curte uma física aí para o vestibular. Tá bom? Até a próxima. Tchau.